O berçário Dona Nina de Franca realiza uma arrecadação de ovos de Páscoa para as crianças, que fazem parte da instituição. A campanha segue até a próxima quarta-feira. A instituição atende crianças que necessitam de cuidados médicos especiais, além de possuir uma creche que auxilia mais de 200 crianças carentes. É uma casa que precisa de muita ajuda constantemente, porque nós trabalhamos com a população, com a ajuda dela, de todo mundo. O ovo de Páscoa, todo ano nós conseguimos, mas esse ano está difícil, ainda não chegou nenhum aqui para nós. A população de Franca, ou mesmo da região, que está querendo fazer alguma doação, vem aqui para nós. Será muito bem-vindo. Só ligar 3720-0512, que a nossa secretária vai explicar direitinho onde quer que vai ser destinado.